Olá amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um brigadeiro tradicional Não vai ser gourmet porque eu vou estar usando só o leite condensado e o creme de leite Por isso que não vai ser gourmet Eu vou estar usando também uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite E esse chocolate aqui O que acontece? Eu comprei aqui perto de casa mesmo Eu não uso essa marca, porém é muito boa Só comprei porque estava em uma promoção muito boa Então vou fazer E chocolate em pó eu vou estar usando esse Vou estar usando esse daqui Essa marca, porém eu já testei ele, ele é muito gostoso Mas é que dava para comprar no momento Agora vamos fazer o brigadeiro Estou usando leite condensado Moça, mas ele é semidesnatado Porém ele é muito bom também Eu fiz o teste na primeira receita Com o fogo desligado Dou uma mexidinha com o leite condensado e o creme de leite Agora eu vou colocar o chocolate em pó e a glucose Eita Caiu um pouquinho ali porque é impossível, gente, dentro dessa caixinha Duas colheres bem cheias de chocolate Contando com aquela que caiu, tá? E eu ponho um pouquinho menos Menos não, né, gente? Menos, né? Oxente Agora vamos... Vou pegar aqui Vamos mexer Vamos mexer até dissolver, tá bom? Ó, vou ligar o fogo agora Já mexi E a gente vai vendo o ponto, tá? Quando eu estiver nesse ponto aqui, ó Quando ele esfriar, ele vai firmar mais Então esse ponto é ponto de bolo de pote Bolo de recheio, tá? Bolo de recheio é ótimo, né, gente? Ponto de recheio, tá? Quando ele esfriar, ele vai ficar bem firminho, tá? Então esse ponto aqui Ou brigadeiro de copinho Tá bom? Ó, gente, ó Eu vou desligar Por quê? Pra fazer o brigadeiro Como não tem a porcentagem de gordura no creme de leite Eu tive um pouco de dificuldade Eu tive um pedacinho de chocolate Bem pequenininho Coloquei aqui de barra Bem pequenininho Porém É... Tô sentindo ainda dificuldade Com esse brigadeiro, tá? Então Não compre Creme de leite Sem ser 18% de gordura Compre com 18%, tá? Se tiver sem na caixinha Vocês não comprem Porque vocês vão ter dificuldade É a dificuldade que eu estou tendo aqui Pra finalizar esse brigadeiro Porém Eu tive um pedacinho de chocolate Neste... Desculpa Nestele Nobre Bem pequenininho, tá, gente? Eu acabei colocando aqui Mas mesmo assim, ó Como eu não tinha o tanto suficiente Ele ainda, ó Tá me dando um pouquinho de dificuldade Pra dar o ponto Porém ele já tá, ó Praticamente dando ponto Eu vou Tá desligando Tá? Por quê? Porque eu não sei É... Tô com medo de deixar Deixar, deixar, deixar E aí Aconteceu o pior De ele ficar duro Pode acontecer Deve ele ficar cremoso Ele vai ficar duro Então eu gosto de mostrar pra vocês A realidade Ó Tá vendo? Ele fica mais grudentinho um pouco Vou desligar o fogo E vou mexer Por que que isso acontece? Porque É... Falta aquela quantidade de gordura Você pode estar utilizando Uma colherzinha de margarina É... Eu não quis usar Porque eu não uso margarina Nas minhas receitas Porém É... Eu usei um pedacinho do chocolate Como eu disse pra vocês Não mostrei Porque ele é muito pequeno Ó Depois que eu desligar o fogo Eu continuo mexendo Tá? E agora eu vou Colocar ele numa vasilha Não vou colocar nem no plástico filme Porque no plástico filme Eu tô com medo de grudar Ó Tá vendo como ele... Ele tá um brigadeiro assim Ele desce pesadinho Ó Tá vendo? Porém, ó Ele não tá na consistência Que eu faço, tá gente? Tudo por causa do creme de leite Tá? O que eu mais temi aconteceu Mas eu tô vindo mostrar pra vocês É... O problema não é vocês Trabalharem com brigadeiro tradicional O problema é trabalhar com creme de leite Que não tem a porcentagem de gordura Como eu comprei Fui inventar de comprar um creme de leite mais barato E... Fui pela marca Não fui pela porcentagem da gordura Isso aconteceu Então tome cuidado Às vezes pode ser o creme de leite mais barato Mas se ele tiver 18% de gordura Ele é ótimo Não é por marca, viu gente? Agora, o leite condensado já é diferente Tem que saber escolher Mas eu vou... Tá colocando pra estriar E vou mostrar aqui pra vocês Tá bom? Todos os meus brigadeiros Eles não ficam assim, ó Ele fica mais... É... Cremoso Tá? Porém, eu tô mostrando aqui pra vocês Tá? Ó Se eu mostrar aqui pra vocês Vocês vão entender Quando você comprar o creme de leite Pode ser qualquer marca, tá? É... Vai vir assim, ó 18% de gordura Esse não tem Por quê? Esse creme de leite aqui, ó Que eu vi Ele é soro Soro de leite Tá? Não importa isso daqui, gente O que importa é a porcentagem de gordura que não tinha De repente, se eu colocasse uma colherzinha de margarina Poderia ajudar na minha massa de brigadeiro Porém, eu não uso Nas minhas massas Porém, vamos ver o resultado aí Tá bom, meus amores? Só uma dica pra vocês Ó Vou tá colocando aqui, ó Vou tá colocando aqui, ó Numa... Dá uma consistência gostosa, sim Porém, né? Vamos ver o resultado aí Final Tchau! 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 Tchau!